Chega na madrugada deste sábado, dia 4, o corpo do valadarense Diogo Gonçalves Coelho, de 18 anos, que morreu atingido por um tiro na testa na cidade americana de Denbore, nos Estados Unidos. Ele será velado na casa de parentes no distrito de Vila Nova Floresta e o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério do distrito mesmo. Na última segunda-feira, familiares realizaram um velório nos Estados Unidos porque os pais não vão poder vir para o Brasil. Diogo morreu no último dia 24 de outubro, depois de ser atingido por um tiro na testa na casa de vizinhos. Ele teve acesso a uma arma de fogo e, ao manuseá-la, acabou disparando contra si mesmo. O caso está sendo investigado pela polícia norte-americana e, a princípio, é tratado como disparo acidental.